Eu, quando quero alguma coisa, eu me jogo e vou, mesmo sabendo que seja difícil, eu não deixo de topar um desafio por conta disso, eu corro atrás. A gente passa frio pra fazer foto, bonita, a gente vai de bate e volta, fica sem dormir. Agora, uma coisa que eu queria muito era saber cantar, porque eu acho que vai me ajudar muito na minha profissão e vai me abrir um leque de oportunidade de fazer outras coisas que eu não faço por não saber cantar. A hora favorita do dia, acho que quando eu chego do trabalho, minha irmã tá em casa, que ela sempre me recebe com beijo, abraço, muito carinho. E quando eu consigo tirar alguma horinha pra estar no meio da natureza, seja no mar, na cachoeira... O meu surf só flui se eu tiver no momento presente. E eu acho que esse é o grande aprendizado que o surf me deu, de sempre focar no que você tá vivendo agora, porque o agora é a coisa mais importante que a gente tem. Melhor viagem dos últimos tempos foi quando eu fui pra Algarve, que eu fui atrás do meu namorado, que não era meu namorado ainda. E eu falo, atravessei o Atlântico pra ficar com você. A maior dificuldade de namorar é você compreender o outro do jeito que ele é, sem querer transformar ele em algo que ele não seja, ou querer transformá-lo nas suas expectativas. Acho que eu me sinto sexy quando eu tô muito autêntica, quando eu não penso muito na hora de agir. Essa coisa da presença da autenticidade, do olhar, do sorriso, do falar sem se preocupar muito. O propósito é a gente conseguir se amar e amar os outros. Porque se a gente tem afeto pelo outro, a gente não vai julgar ou ter preconceito, desrespeitar. Nós somos humanos, né? Temos dias de estresse, com fome, sono, mas temos sempre que lembrar disso, do propósito maior, que é o amor. O que você acha de mim?